Olá, eu sou Bárbara Couto da Liberta Espernatura e essa... Essa é a Luz. Como maçã da Celor Vital Molevade e Minododrade, são realizadas semanalmente no CEAM as oficinas Bem Viver, Reciclar a Vida e eu, Yamato e Arcelor. Nessas oficinas, sempre há presença de crianças e também desenvolvendo trabalho para elas. Em decorrência do cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estamos sendo disponibilizados vídeo-aulas com os conteúdos que seriam apresentados nas oficinas. Hoje, nós vamos fazer um brinquedo muito divertido, que ele pode ser aproveitado, tanto por criança, quanto adultos e adolescentes, pela família inteira. Ele é um labirinto. Vamos utilizar material reciclado dele e ele requer concentração e raciocínio para conseguir realizá-lo certinho. Então, vamos lá começar a confeccionar? Os materiais são bem simples. Vamos precisar de uma tampinha, no caso aqui, eu peguei uma tampinha de amaciante, mas pode ser alguma outra neste estilo. Preciso de uma birosca, quatro anéis de chaves, aquelas argolinhas que ficam as chaves. Vou precisar de quatro daqui, ou quatro argolinhas quaisquer que vocês tiverem aí. Preciso de dois pedaços de barbante, sendo que cada um aqui tem um metro. Vou precisar de um estilete, aqui no caso eu tenho uma canetinha, mas pode ser um lápis, mas pode ser um lápis, que é só para marcar os cortes. Um grampeador, aqui eu tenho dois copinhos de diferentes tamanhos, pode ser qualquer coisa que tenha o formato circular, porém que seja de diferentes tamanhos. E eu vou precisar também de uma caixa de papelão. Ela tem aproximadamente 60 cm de altura e 40 cm de largura. Nós vamos fazer primeiro a desmontagem da caixa. Nós vamos abrir aqui e rasgar em cada pontinha aqui, com a ajuda de um estilete. Essa parte, como é um pouquinho mais perigosa, vocês vão precisar da ajuda de um adulto. Peça a algum adulto para fazer isso a você. Pega o estilete na quina e corta até embaixo. Pronto, eu cortei de um lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra estilete. Cuidado, eu vou cortar aqui e do outro lado. Pronto, a caixa toda desmontada. Vou fazer o seguinte agora. Vou cortar essas duas partes aqui, bem, na marcação dela. Vou deixar as duas outras partes, que são as mais grossas, para fazer onde eu vou. Tirei. Eu não vou retirar essa parte aqui que ficou. Por quê? Porque senão a caixa perde um pouco a resistência. Eu vou virar. Coloco a parte escrita para dentro e vou formar um triângulo aqui na caixa. Esse vai ser o formato do jogo. Essa parte de dentro, que era a tampa da caixa, nós vamos grampear. Peça a ajuda também de um adulto. Alinha direitinho. Agora, nós vamos escolher qual vai ser a parte da frente do jogo, tá? Por quê? Nós vamos desenhar com ciclos nelas. Tem que ser de diferentes tamanhos. Vou desenhar a partir de aproximadamente 10 centímetros da base. Olho aqui, mais ou menos, 10 centímetros e coloco um copinho para desenhar o círculo. E vou espalhar ciclos pela frente toda dele, deixando espaço de apenas uma bolinha passar. Em alguns, pode ser que nem tenha espaço. Por quê? É um labiruto. Vamos colocando de forma aleatória. Pode colocar do jeito que quiser. Uso também o círculo menor. Vou distribuindo pela caixa. Pronto. Fiz todos os círculos que eu queria aqui. Deixando um mais para o alto centralizado. Por quê? Ao percurso da bolinha, quem consegue acertar este círculo aqui vai ganhar mais cor. Mas, daqui a pouco, eu explico a sério. Nós vamos terminar de novo agora. Com a ajuda de um adulto, vamos precisar do estilete novamente e vamos cortar este círculo. Vamos utilizar agora a tampinha. Peço a um adulto para fazer dois furinhos para você na tampinha. O meu aqui ficou com uma distância de aproximadamente dois dedos. Olha só. tem um furinho aqui e um furinho aqui. Este furinho vai ser para passar o barbante. Então, não precisa ser muito grande. Tá? Vamos pegar o barbante agora. Vamos passar em uma das argolinhas de baixo para cima. faça a mesma coisa do outro lado. Agora, este barbante que ficou para dentro eu vou colocar no furo da tampinha do mesmo lado. Não cruza o barbante. Coloca o de fora para dentro e faça um pequeno nozinho na ponta para que não solte. Ficou preso. A mesma coisa do outro lado. Agora, esta parte vai ser opcional. Eu falei que iríamos gastar quatro argolinhas. Porém, se você só tiver estas duas, também dá para brincar. Porque esta argolinha aqui vai ser para colocar na ponta do barbante e ela serve para encaixar o dedinho para puxar fazendo isto se movimentar. Fazendo a tampinha movimentar. Está bom? Como eu tenho aqui eu vou colocar. Então, eu peguei a outra ponta do barbante e faço um nozinho na bolinha. Coloquei assim. A mesma coisa do outro lado. As duas pontas ficaram prontas. A estrutura do jogo está toda pronta. Agora, eu vou pegar um pincel ou um lápis e fazer a marcação da pontuação para dar mais emoção ao jogo. A piscar aqui em cima quem levar a bolinha até aqui vai ganhar cem pontos. Ah, tem estas aqui perto. Elas também são pontuadas. Então, vou colocar cinquenta. E esta outra cinquenta. Tem uma aqui que está bem difícil também. Vou colocar trinta pontos nela. e pronto. Não vou ficar passando ponto aqui embaixo não, porque senão vai sofrer para que o ponto sai baixo. E o nosso jogo ficou pronto então. Vamos precisar da bolinha de gude para colocar dentro da tampinha aqui. E como que é? O objetivo é chegar em um destes círculos aqui de cima para marcar pontos. E a tampinha vai ficar feitada. temos que fazer o percurso sem que ela falha tentando alcançar principalmente esta de cem pontos. Vamos lá, filha. E para isso vamos colocar uma em cada mão. aí vai puxando a cordinha e ela vai mais para a direita ou mais para a esquerda. Aí vai tentando desviar os buracos. Ela vai tentar passar por aqui. Muita concentração. Isso. Pará. Então vem, então vem. Isso. Aí a bolinha então caiu atrás, né? Aí você pega marcou sem pontos. Passa para outra pessoa e vamos vendo quanto que a outra vai marcar. O seu agora. O seu agora. Se eu puxar a cordinha da esquerda ele tem que ir mais para a esquerda. Se eu puxar para a direita ele vai para a direita. Então eu vou puxando e subindo. Vai dar um caminho. o seu agora. A área vai ficar aqui. Consegui passar por aqui. Se eu for a direita. Você vai fazer o seu agora. Se eu for a direita. Consegui passar por aqui. o trabalho iria conseguir, desde a Alice menorzinha, com coordenação motora em desenvolvimento e a gente que tem mais habilidade. Deixamos um espaço maior com mais oportunidade da bolinha andar. Para dificultar, o que a gente pode fazer? Colocar mais círculos, deixando espaço somente da bolinha para passar, aí vai ficar mais difícil. Esse jogo foi feito no papelão. É um jogo muito divertido, mas sim como ficar bonito também. Você pode pintar a caixa, colorir cada círculo em volta de uma cor e vai ficar muito bonito. E para quem tem em casa alguém mais aprendido, pode ser feito de madeira. Esse jogo fica muito bonito de madeira também e o bom que não amassa. O papelão é um material frágil, pode ser utilizado mais rápido. O de madeira você vai ter de ir para sempre, né? Espero que tenham gostado e se divirtam muito com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Celora Itália do Levante e Vinda de Andrade. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Celora Itália do Levante e Vinda de Andrade. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Celora Itália do Levante e Vinda de Andrade.